Muita gente odiou o Hulk em Vingadores Ultimato, mas parece que não são só os fãs não. Um outro Hulk também não gosta do Hulk da Marvel e se pronunciou a respeito em um evento de quadrinhos. Agora a briga de Hulk contra Hulk. Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, muito bem-vindo de volta aqui no canal. E é o seguinte, o Hulk foi para o espaço em Vingadores Era de Ultron, de repente ele apareceu como um gladiador em Thor Ragnarok. E daí ele volta para a Terra, não quer aparecer de novo em Guerra Infinita. E de repente em Vingadores Ultimato ele aparece fundido com o Bruce Banner, os dois são uma pessoa só. São o Professor Hulk. Várias pessoas adoraram, várias pessoas odiaram. A questão é que realmente não foi muito explorada essa transição, né? Como é que um se transformou no outro? Será que não deveria ter um pouco mais de explicação? Até porque a Marvel já meio que confirmou que o Hulk agora está um deficiente, né? Ele está sem um braço. Eu conversei sobre isso nesse outro vídeo aqui. Qual seria o futuro do Hulk agora? É uma grande incógnita. Será que eles desperdiçaram o personagem? Até porque nós não vimos uma revanche do Hulk contra o Thanos quando o Hulk apareceu inteligente. Ele era um grande piadista, um brincalhão. Cadê aquele Hulk esmagando tudo, destruindo tudo, como a gente sempre quis ver? E não adiantou não. Não adiantou colocar aquela cena mal feita no fim de Vingadores Ultimato para o relançamento do filme. Aquilo deu um problema absurdo. Isso sinceramente me faz pensar, pô, o Hulk tem futuro agora? Agora, antes de discutirmos o que o ator da série dos anos 70 do Hulk falou sobre o Hulk da Marvel, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Tem vídeo todo dia aqui no canal sobre super-heróis, quadrinhos, cinema e você vai curtir e acompanhar aqui com a gente. Mas para entender o que o Lou Ferrino falou sobre o Mark Ruffalo, ou seja, o Hulk dos anos 70 falou sobre o Hulk da Marvel Studios, nós precisamos relembrar aqui, puxar algum contexto. No próprio universo cinematográfico da Marvel, nós já tivemos dois atores interpretando o Hulk. O Mark Ruffalo pegou esse papel, o personagem, do Edward Norton, que interpretou o Hulk no filme de 2008, e muita gente esquece que é um filme do universo cinematográfico da Marvel também. E por sua vez, aquele filme de 2008 do Hulk, que já fazia parte do universo cinematográfico da Marvel, foi um reboot de um primeiro filme do Hulk de 2003, com outro ator. Um ator chamado Eric Bana, que eu já comentei em um outro vídeo que me lembra... O sobrenome Bana lembra banana, não lembra, pô? E eu fiz um vídeo bem interessante aqui, que eu reassisti esse filme do Hulk, e tem várias coisas impressionantes naquele filme que eu simplesmente não lembrava. Vale a pena conferir lá depois. O mais louco é que o Mark Ruffalo, ele só entrou nessa jogada aí como Hulk, porque o Edward Norton tretou com a Marvel Studios. A Marvel Studios queria ter um controle sobre o filme, enquanto o Edward Norton, que é um ator já famoso, que faz vários filmes com mais personalidade, mais autorais, o cara queria ter controle sobre o personagem. O Edward Norton queria decidir o que iria acontecer com o Hulk dentro do universo cinematográfico da Marvel. Inclusive, bastidores desse filme do Hulk de 2008, mostram várias cenas lá, várias coisas que o Edward Norton estava mudando, junto com o diretor. Ele e o diretor tiveram vários problemas em se acertar lá, decidir como é que iriam acontecer algumas cenas. E foi muito louco. Ou seja, o Mark Ruffalo entrou na jogada simplesmente como um substituto. Simplesmente porque o Edward Norton tretou com a galera. Só que ele ficou, né? Cativou a galera, a Marvel Studios conseguiu trabalhar o Hulk de uma forma que agradasse os fãs até determinado ponto. E tá aí até hoje. Mark Ruffalo, a gente não sabe se vai voltar para outros filmes, mas, teoricamente, ele ainda tá lá. Ainda deve fazer alguma participação em filmes futuros. E é aí que entra o Lou Ferrino. O Lou Ferrino é um fisiculturista, aqueles caras fortões, que era um famoso rival do Arnold Schwarzenegger, na época que os dois competiam fisiculturismo e tal. Inclusive, o Lou Ferrino fez vários filmes aí que precisavam de um cara fortão. Fez o filme do Hércules. E aí, essa série do Hulk é basicamente pelo que ele é mais conhecido mesmo. Acontece que nessa série aí, o Bruce Banner, que na verdade era chamado mais de David Banner, que vem de David Bruce Banner, mas acabavam chamando de David Banner o tempo todo. Não sei porquê, acho que pra não conflitar com os quadrinhos, que era Bruce Banner. Mas, enfim. A série era do ano de 1977, tinha aquele formato procedural, sabe? que cada episódio era uma historinha fechada. E acompanhava esse David Banner, interpretado pelo ator Bill Bixby. E quando ele ficava nervoso, simplesmente era substituído pelo Lou Ferrino, todo pintado de verde, fazendo umas caras feias e jogando coisas nos outros. Era o Hulk dos anos 70, e eu tenho certeza que muita gente se lembra desse cara. O Hulk só era famoso do jeito que era, por causa dessa série que ficou mega popular. Pô, até os meus pais conhecem o Hulk por causa dessa série. Pois o Lou Ferrino estava em um painel da Montreal Comic Con, e ele falou que não consegue levar o Hulk da Marvel Studios a sério. E de bandeja ele ainda puxou o sardinha, dizendo indiretamente que ele acha o Hulk dele muito melhor. Ele falou o seguinte, Mark é um ator maravilhoso, mas nós tivemos três atores diferentes. Nós tivemos Eric Banner, Edward Norton e Mark Ruffalo. Eu prefiro Bill Bixby. Eu gosto do Edward Norton, mas Ruffalo, eu acho que ele é um ator maravilhoso. Ele se mistura com o aspecto Marvel dos Vingadores. Mas eu não consigo levá-lo a sério. Bill tinha aquela intensidade. Você conseguia sentir que ele estava em perigo. Você conseguia sentir a intensidade. Mas por conta da Marvel e da Disney, eles tomaram um caminho diferente. Você não consegue levar tão a sério quanto o original. Ou seja, dá pra interpretar de várias formas, mas ele basicamente diz que o Mark Ruffalo não consegue interpretar direito o Bruce Banner. Não consegue transmitir intensidade. Não consegue passar o perigo, o medo que seja. E por consequência, é um Hulk pior do que o Hulk da série dos anos 70, que pra ele é o melhor de todos. O Bruce Banner da série de 1977 é o melhor Bruce Banner já feito. Isso, é claro, pode ir de encontro e sair de mãos dadas com o que muitos fãs aí pensam. Fãs que não gostam do Hulk da Marvel Studios. Porém, o Lou Ferrino, pra quem acompanha ele, já viu notícias dele, sabe que ele é um cara que gosta de puxar a sardinha, se achar um pouquinho. Isso tem a ver com a cultura ali de fisiculturista, talvez, o meio em que ele transita. Só que o mais interessante que ele falou não foi nem isso. O mais interessante que ele falou é que uma das coisas que desagradou mais fãs no Hulk de Vingadores Ultimato é uma coisa que esse Hulk, esse Bruce Banner que ele interpretou, quase fez lá nos anos 70 também. Pegando a inspiração dos quadrinhos, que já existia naquela época também, eles tinham planos de fazer uma adaptação do Professor Hulk na série de TV também. Ou seja, o Hulk com a inteligência do David Banner, no caso da série. Do mesmo jeito que nós vimos o Professor Hulk, o Hulk inteligente em Vingadores Ultimato. Isso só não aconteceu basicamente porque o ator que interpretava o David Banner faleceu, o Bill Bixby. E o Lou Ferrino falou a respeito disso. Antes de Bill morrer, nós fizemos a morte do Hulk. Nós estávamos planejando, no próximo filme da semana, eles encontrarem David Banner. Eles o trouxeram de volta à vida, mas dessa vez, como o Hulk, eu tenho o cérebro do David Banner. Será que essa transformação de Professor Hulk que aconteceria na série seria melhor que a transformação que aconteceu ali em Vingadores Ultimato? Para ser honesto, na minha opinião, cada ator colocou uma faceta diferente de Bruce Banner na vida. Mas o meu favorito é o Edward Norton. E isso porque eu acho que ele é o Bruce Banner mais fiel aos quadrinhos que já foi feito. Porque o Bruce Banner nos quadrinhos tem essa coisa de meio que se achar ser arrogante, se achar como o cara mais inteligente ali presente. E o Bruce Banner do Edward Norton tinha um pouco disso também. Coisa que o Bruce Banner do Mark Ruffalo está muito longe de fazer. Eu acho o Bruce Banner do Mark Ruffalo ruim. Não. Mas que ele foi mal aproveitado para caramba recentemente foi. O que você acha? Qual o seu Hulk favorito? Você acha que o Luke Rino está certo? Ele está errado? Comenta aqui embaixo e explica por que eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tem vídeos aqui do lado que você pode não ter assistido. Confere aí. Já assistiu? Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. Algum Hulk falou Hulk esmaga? Foi maluco. Obrigado.